Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui Kei, fala é gudu E hoje, como vocês já devem ter ouvido aí, eu vou pegar um Hades de grátis com o brasão do dragão, galera Bom, como vocês estão vendo aí na tela, na print, e existe um evento que quando você troca o brasão do dragão Um, né, deixa eu mostrar aqui pra vocês, você pode coletar aqui um Hades verde de graça Legal, né, o que acontece, teve um evento aqui, que foi o evento de evoluir em Anjar Eu evolui duas vezes, em dois dias seguidos, por 500 vezes, né, aí eu peguei esse baú do dragão Ele vem em pedra rúnica, esfera de energia, luz do dragão, liderança do dragão Não sei o que são esses outros itens, forno de vulcan, alma divina e brasão do dragão, nível 2 Esse luz do dragão e liderança do dragão, eu não sei o que é Pedra rúnica, eu não vou me recordar se eu peguei, tá, porque eu não fui abrindo de 1 em 1 O que eu sei é que, tcharam, eu ganhei um brasão do dragão, legal, né É, é legal, né, porém, se você tiver dois pets roxos, também, não sei se vai voltar esse evento, mas teve aí Se você tivesse só dois em Anjar roxo, eu acabei colocando o meu, um roxo aqui, né, a evolução com 500 E fui clicando aqui pra evoluir esse Anjar de fogo Não me arrependo, vou usar eles ali nas batalhas, mas vou agora upar o Hades Me perguntaram se compensava ter o Hades, né, ou usar o pet de choque ou o pet de escuridão Bom, pessoal, os dois pets, tanto de escuridão quanto de luz, eles são tão fortes quanto Só que eles são um pouquinho mais fortes na questão de poder e fortalecimento Por quê? Porque a proteção de batalha deles aqui, eles são sempre imune a tudo, certo Só não sei se são imune suficientemente, né, tipo, sem e tal, etc Mas eles são, só perde, digamos assim, o de escuridão só perde pra luz e o de luz só perde pra escuridão, né Então o que que acontece? Como tem muita gente fazendo essas defesas aqui igual eu, né, anti-luz e tal E eu vou começar a colocar anti-choque, eu já tava isso, e anti-fogo, né Porque os pets mais fortes são esses Por que que o pessoal foca geralmente nesses? Por que, deixa eu só fechar isso daqui Porque a galera foca nesses, é devido ao poder da skill do EX, cara Entendeu? Que dá aqui, ó, 470% de dano O EX dela dá 440% do pet de fogo Só que o EX desse daqui, ó, dá 314%, ou seja, 100% a menos praticamente E do pet de água, cara, é ridículo, né, cara, tá tipo, 200% a menos, entendeu, de dano É um dano em área? É legal e tal Mas as outras skills são mais voltadas pra suporte, é o Injar voltado pra suporte E o Injar, o pet de... deixa eu até trocar ele aqui, ó Nem lembro, né, que troca Ah, mas você deve estar perguntando, ah, Gudon, mas aí você vai ter outro item, outro brasão Você vai pegar outro pet de escuridão Quando se der certo, né Bom, pessoal, eu não sei, tá Deixa eu pegar o Hades aqui Tcharam, trocar Eu não sei Vamos habilitá-lo Esfera de Hades Verde Legal, né O Injar Tá aqui o Hades aqui, ó Level 1 Que triste, né, cara Level 1 Que triste, que triste É, não dá pra colocar ele aqui em cima, se eu não me engano É, tipo, puxar ele pra cá, usar ele como prioritário Ah, não, acho que dá Ah, opa, deu, ó, prioritário Que maravilha, hein Dá pra deixar isso daqui como prioritário Aí volta aqui Aí volta aqui Bom, espero que se eu fechar esteja aqui, hein, vamos ver Pra... Ah, beleza Aí dá pra fazer um tunecinho Vamos lá É... Quero que esse daqui... Esse daqui fica proietário Aí ficou o Hades Daí fica esse Daí fica esse Isso, nessa hora Daí o Hades volta lá O Hades verdinho, certo? E daí aqui Daí aqui Beleza? Então Vou equipar o Hades aqui Tem que retirar os itens, né Só dar dois cliques pra retirar, é tranquilo O Hades, ele bate físico Então eu vou ter que mudar tudo pro Hades de novo Eu vou ter que vir aqui Equipamento de Yanjar Ah, é, tá É que ele não avançou ainda pro azul Mas acho que esse item aqui é só azul Então, enfim Vou deixar ele Vou evoluir ele amanhã Né E... Tudo demais Bom Infelizmente Eu tenho... Felizmente, né Vou dar um batalhar aqui Enjar de Yanjo Ah, ele vai ficar Ok, beleza Poderia ter vendido ele, né Mas vou deixar pra batalhar Esse daqui eu coloco pra batalhar Pra perseguir o guardião Já que o guardião está de... É um guardião físico Então depois eu troco aqui Mas eu vou vendo Vou mexendo Vou upar pra esses três aqui, né Mas vou tentar dar uma focada um pouquinho mais no Hades É, falam que o Hades bate no ataque físico Gente, não Ele bate na defesa de escuridão Certo? Isso que vocês tem que entender Mesmo, pessoal Mesmo, mesmo, mesmo Ah, ele tá level noob Mas, bom Vamos lá Eu tenho aqui alguns pergaminhos Vamos usar aqui Vamos ver se vai dar Se vai dar certo Vamos aí usando aqui, ó Ó, o Hades tá upando o nível ali, galera O cara já tá level 18, mano Explodindo aqui no terror Aí o que acontece É, do que que o Hades é feito, galera Onde é que vocês vão descobrir? Bom Como ele tem poder E poder geralmente é força Ele não tem muita inteligência Então você vai aumentar na força dele aqui, ó Ou você pode colocar recomendado Aí você vai tirar do físico E vai botar tudo em força Eu não uso físico mesmo Então, foda-se Não interfere em nada Eu quero só deixar ele no dano aqui Recomendado Aí vem aqui e confirma Ó Aqui ele só vai abrir Ah, só no level 55 Vai abrir o despertar avançado Maravilha, hein Só vou poder usar skill nele Mas acho que era isso Aqui referente é o aprender Que são as skills Olha só que delícia O que que eu gostaria de substituir aqui, né E também tem essa diferença, né Que o Hades, ele causa 310% de dano Ou seja, ele causa 100% a menos de dano Acho que é isso, né Ó, 470 versus 310 Só que ele é um pet voltado a mais pro dano E a pessoa ainda perde sangue, cara E ele tem ainda, tem uma probabilidade, né De causar dano de sangramento e tudo mais Só que o que que acontece Vamos voltar lá pra projeção de batalha Olha só A defesa deles é tudo remediada Tudo tipo 50, 50, 50, 50 Só ele perde pra luz E a escuridão dele aqui, ó Acho que eu vou ter que tirar, né Algumas pedras de escuridão Acho que eu nem sei se fica Acho que são 200 Deixa eu ver aqui certinho Acho que é 200 mesmo Aqui Né, ele já defende bastante contra a escuridão Então, tipo Ah, você vai usar contra a escuridão Ó, 130 Aqui tem mais um Então é 100 O Hades por padrão defende 100 de escuridão E 50 de todas as outras Ó, que legal Né Aí você pegar Bom, você pode manter essa daqui Né Ou pode manter a defesa só de luz Choque E fogo Que é os pets que o pessoal Que as pessoas mais usam ultimamente Então no Hades eu vou até dar uma convertida nessas pedrinhas aqui Eu vou deixar ali Ou o outro pessoal vai vir com Hades pra me bater Vai tirar menos dano Né E tudo mais Então Aí eu só mantenho de choque Porque hoje em dia o servidor pede isso Senão qualquer coisa eu converto Certo Mas não tem nada a ver Ah, o dano é físico Ah, o dano é elemental Gente, eu já tinha feito outro vídeo Testado, aumentando Tirando Tirando a defesa do 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 Diminuindo a defesa física do meu personagem No caso, ó Era a Miss que eu tava testando com ela Tirando os cosmos de resistência Não tinha aumento Entendeu Agora se você coloca a defesa de Do Injar Realmente daí vai ter uma diferença muito grande Certo Vamos usar aqui 100 Nem sei quantos level ele vai upar com 100 Vamos lá ver lá Mas acho que é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês Ah Vou colocar tudo em força aqui Ah, mas por que você tá colocando em força? Porque na arena do Injar Aí vai contar isso daqui, galera É isso que eu quero que vocês entendam Aí conta, certo? Olha, tá level 35 Level 50 Ele libera alguma coisa? Sei lá Vamos aí Bom, enfim Era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje 338 Vou dar uma upada com ele ali E vamos ver o que que O que que acontece Ó Deixou até o 34 e tal Porque ele Ajuda na arena do Injar O dano dele é em área Muito mais forte que o dano É... Desse patch aqui Né? Que o dano dele Ah, dá 280 Cara, até 100% mais forte ainda Certo? E as skills do Hades O que que eu verifiquei, né? Tem o colheita da morte Né? Que ela causa dano No adversário No adversário E aumenta o dano Do inimigo Mas acho que aumenta o seu dano Tem despertamento que ninguém usa Que é isso daqui, ó Causa o dano Né? E reduz 50% O efeito de cura do inimigo Ou seja Cara, você vai causar dano no cara E ainda o cara vai se curar metade Isso daqui é muito interessante Pra ir contra feiticeiro, cara É muito bacana E até contra alguns bosses Que se curam, cara É sério Acho que aqui Aqui tem um olhinho, né? Ó Ao receber ataques de luz Reduz 20% Todos os ataques Recebidos Ou seja, cara Muito bacana isso daqui, cara Né? Acho que aqui não vai ter ataque de... Que nem aqui nesse patch, ó Só ataque de luz mesmo Ah Que loucura, né? Ele não tem E nos outros daqui também tem Ó Você pode colocar as passivas como defesa Mas eu vou ver ainda qual que é Qual que é a questão Ó Diminui crítico Estado de confusão Entre aliados e inimigo Esse daqui é uma maldição muito interessante Mas eu vou dar uma olhada nos vídeos do Adzin Em chinês Vou ver lá o que é melhor e tal É Consolio aqui Não compensa Causa a perda Causa a perda de... 74% de pontos de sangue por turno no inimigo Duração 3 turnos Ah Esse negócio de sangramento, cara No Legend Online Infelizmente é meio... Meio bosta E essa outra magia aqui Que já vem com ele O que que acontece? É tipo uma flecha sanguinária Então ele rouba 60% do dano que ele deu É em vida Cara, isso daqui é muito bacana Muito interessante Então como eu só preciso dessa daqui Do olhar da escuridão E as outras esquinas que eu vou ver mais futuramente Então eu tipo... E aí eu vou pegar o passivo aqui de... Né? O passivo aqui pra receber o dano de luz Menos É óbvio, né? E depois com o tempo eu vou Aprimorando e vou vendo aqui O que que compensa O que que não compensa Tá colocando Referente a isso Certo também Aqui ó Diminui pontos de despertamento do inimigo Acho que seria interessante Né? Que é o temor E eu vejo o pessoal colocando muito desse daqui Né? Causa dano E ainda aumenta 5% do dano Causado Mas vamos ver se dá Se vai dar pra usar tudo isso Vamos ver se vai substituir automático aqui É... Com referência a essas skills É... No mais acho que é isso galera É obrigado por ter assistido o vídeo Se gostou curta e compartilhe E agora aí eu tenho um adds, cara Legal, né? Ah, deixa eu colocar aqui ó É... Godoo Oficial Certo? Então curta lá Facebook.com.br GodooOficial É... Youtube.com.br GodooOficial também E tá aí Meu adds E agora eu vou tá Fortalecendo Eu vou tá evoluindo ele Futuramente E arriscando E vendo o que que acontece Certo? Então muito obrigado por ter assistido o vídeo E... Até o próximo E fui Ótimo Vem.. Vem... Vem...